A gente falou aqui sobre o Jorge Jesus trouxe muita gente, mas não trouxe médico. Isso é uma coisa que o Flamengo precisa explicar. Eu disse que o Landim precisava aparecer para falar, mas ele estava muito mais preocupado com a campanha de reeleição dele do que qualquer outra coisa. Obviamente que o Marcos Brás é da chapa da situação, ele é vice-presidente do Landim. E aqui um site chamado Mundo Rubro Negro acaba de publicar um post, vou replicar aqui dando a fonte, dizendo que o Marcos Brás aproveitou o movimento dessa crise dessa semana e colocou o cargo à disposição. O cargo de vice-presidente de futebol. Que isso aqui é uma crise inesperada, para uma véspera de sempre. Se tem vazamento, não tem a ver só com você ser gerente de futebol. Quando você está dentro do CT, são outras coisas que precisam ser cuidados. Se os funcionários estão satisfeitos, não estão. Se os acordos feitos com os funcionários foram pagos, não foram pagos. É um departamento. É uma mini prefeitura, é um grande síndico. Sim. É um grande síndico. E as coisas estão ruins lá no Ninho do Urubu. Até porque... O que você falou para ele? Vai lá e se consagra. Não, espera aí. Agradece direito, Cacá. Tudo bem, Eder. Boa tarde. Você é o Atlético e agora o Grêmio, né, Eder? Focou, Eder? Ainda que as minhas lembranças sejam péssimas dessa partida, mas o estádio é bonito, né, Cacá? Eder, eu queria saber, você falou que as duas vitórias colocam vocês na parte de cima da tabela. E esse é um campeonato achatado, né? Ainda com jogos bastante disputados, mas duas vitórias mudam o panorama. Então, já teve flertando ali com o Z4 e agora flerta com esse G8, que pode ser G9. Queria saber qual é a convite. Não é que estados na internet, às vezes, dá uma trupicadinha, né, Marília? Mas está dando para a gente entender, Eder. Eder, eu queria que você contasse, eu já fiz essa pergunta para outros jogadores, dessa transição do campeonato ainda no meio da pandemia. Temos situações diferentes nos estados. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, não sei se você é um jogador que gosta de NBA, mas muitos gostam, né? Ele poderia ter se reconciliado com mais facilmente, principalmente com a organizada, que quem está pegando mais no pé dele. Não aconteceu, tanto que ele fez o gol ontem, que abriu espaço para virada, e hoje já tem manifesto da Mancha, dizendo que ele tem, preste atenção, muito respeito com a camisa do Verdão, que a Mancha quer que ele jogue, porque, de fato, a temporada dele, 2021, é abaixo da expectativa. Eu não acho que a rápida cobrança seja 100% varda, mas acho que um jogador de futebol tem que estar mais bem treinado psicologicamente para reagir, assim, com raiva, etc. e tal, ou desabafo em outros momentos, porque ele não se ajuda, né? Ele mantém uma pressão sobre ele muito grande, até porque o Palmeiras não tem um substituto para o Luiz Adriano. O substituto do Luiz Adriano é o Deverson, e, com todo respeito, o Luiz Adriano jogando com uma perna é melhor que o Deverson. O Luiz Adriano foi bem no primeiro tempo ontem, voluntarioso, como diria Fábio Piperno, correu atrás, teve uma chance com a cabeça, até meio de escanteio também. E aí, no segundo lance, depois, acho que quatro escanteios seguidos, o Felipe Mera, sozinho, faz o 2x1 do Palmeiras. Vitória, é importante manter o Palmeiras na situação confortável para manter a sua vaga na Libertadores o ano que vem, independentemente do que aconteça em Montevidéu. Mas são desabafos que eu acho histriônicos, tanto do Luiz Adriano. De novo, está sendo perseguido, e eu entendo que o cara tem que desopilar essa pressão que ele, a família dele, sei lá quem está sofrendo mais junto com ele, mas, às vezes, é um pouco, para ele mesmo, um pouco inteligente. Nós estamos discutindo quem pode ficar com a segunda colocação, porque só uma catástrofe, e ninguém acredita nisso, para o Atlético perder o título brasileiro deste ano. Muita gente compara ou trata com calma, com cautela, por conta do que aconteceu com o São Paulo na temporada passada. Aconta mais. São completamente diferentes as situações. São contextos completamente diferentes, porque ninguém imaginava que o São Paulo pudesse liderar o campeonato por muito tempo, como aconteceu, ou brigar pelo título da competição. Então, foi algo acima do esperado, e ele não tinha elenco. O Diniz tirou leite de pedra. Fez um grande trabalho no Campeonato Brasileiro do ano passado, não deu certo no final. Agora, o Atlético não, né? O Atlético é uma das potências do futebol brasileiro hoje, e não tem time para declinar, como o São Paulo fez na temporada passada. Então, assim, o Atlético praticamente já está com a taça nas mãos, né? Cacá, esse dia da redenção foi contra o Grêmio. A questão é que não é o último jogo. Essa adrenalina não pode acabar amanhã. Uma vitória não termina o problema do Santos. O Santos precisa chegar aos 42, mas o Santos precisa ganhar amanhã. O Carilli, o que ele está tentando no Santos são duas coisas. Voltar para o mercado nacional, de onde ele foi... Ele saiu porque ele quis, mas não saiu bem. Não saiu bem. E achou que o Santos era uma porta boa para fazer um trabalho razoável, salvar um time grande e voltar para essa ciranda de técnicos que a gente tem aqui no Brasil. Não está fazendo um bom trabalho, porque eu falei, não dá para ser agora um futebol híbrido. Vamos fazer tudo. Vamos atacar, vamos defender e vamos sair da zona de abaixamento. O Santos só tem que sair da zona de abaixamento. É só isso, é só o G16 e aí pode ir para a Praça Princesa Isabel. Mais do que isso, eu acho que a expectativa, além dela ser injusta, porque ele é o quarto técnico do... Ele é o grande quadrilátero, o cacá, a vila, Praça Independência. Eu acho que, lamento, mas parece que está tendo uma questão de não entender qual é a realidade. Quando o Santos fala assim, ah, vamos, vamos. Então, não vamos. Não vamos a lugar nenhum. Eu acho que é frustrante ver um time que foi nessa temporada vice-campeão da América nessa situação. É muito frustrante. Agora, vamos desenhar. Cuca, Holand, Diniz, Carilli. Já foi milagroso o ano passado, muito milagroso o ano passado. No outro ano, idem com o Sampaoli, mas no outro ano foi ruim. E no outro ano foi ruim. O Santos tem tido anos ruins. Qual foi o último título do Santos? Então, eu estava ouvindo o Mansur. 2016? Como é que chama o comentarista do Sport TV? Mansur, né? Nessa altura do campeonato, no dia 26 de outubro, de hoje até o dia 12 de dezembro, quando termina o campeonato, não é o dinheiro que vai salvar o Santos, nem o Grêmio. Sim. Neste momento, poderia ter sido antes na montagem do elenco, pode ter sido antes... Agora, se o salário está atrasado hoje, vai fazer pouca diferença na primeira semana de dezembro. Para esses jogadores, não estou dizendo que está certo ou que está errado. Estou dizendo que ter dinheiro em caixa não resolve o problema de nenhum dos dois agora. Agora resolve ganhar os jogos em casa e se livrar do debaixamento. Nessa posição, o Grêmio tem um pouquinho melhor e tem jogos a mais a fazer. Ainda que os jogos a mais do Grêmio sejam o Atlético e o Flamengo. Mas, de qualquer forma, tem jogo para fazer.